Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Paula Mayra, lá do Sem Palavra Cantada. Desejo a todos uma ótima terça-feira, que vocês possam aproveitar bastante. Hoje, novamente, tá bem quente, não é mesmo? E o nome da nossa história de hoje chama O Peixe Pichote. Peixe, quem tem peixinho em casa, quem gosta dos peixinhos, não é mesmo? Então, vamos lá? Era uma vez um lindo peixe. Ah, morava lá no fundo da lagoa. Ele nadava de um lado para o outro. Mas Pichote andava tão triste, tão triste, tão tristinho. Ele não era feliz. Ele achava o fundo do lago muito escuro. Era uma escuridão, sem cor, sem nada. Ele não via nada além da escuridão. Parecia água suja. Parecia que alguém havia sujado o celular. Mas ele andava tão triste, ele nadava de um lado, nadava do outro. Quando ele se cansava, ele nadava para a margem do rio. E lá ele achava tudo tão maravilhoso, tudo tão cheio de cor. Ele via o sol bem amarelo brilhando no céu. Ele via o céu branquinho e às vezes estava azul. Ele via as grandes nuvens. Ele via árvores com muitas frutas. Via os animais por lá caminhando. Via flores. Ai, Pichote adorava. Até o cheiro era diferente. Ele gostava muito. Passava horas na beira do rio olhando a paisagem. Olhava de um lado, olhava do outro. Ele adorava. Achava tudo tão incrível. Mas então, dava o seu horário e Pichote entrava na água de novo. E nadava, nadava. Até ficar cansado para dormir. Pichote não via nada de interessante. Era tudo escuro. Sem cor. Sem vida. Deixava ele tão triste. Tão para baixo. Ele era tão sozinho. Ai, coitadinha do Pichote. Andava de um lado, do outro. Sozinho. Não havia ninguém para conversar. Ninguém para rir. Ninguém para se notar. Então, todos os dias ele fazia a mesma rotina. Andava no baixo. Andava do outro. Não tinha graça. Então, ele subia lá para a superfície. E adorava. Seu coração enchia de vida. Pois lá na margem do rio, era tudo diferente. Era colorido. Tinha animais. Ele escutava o som dos pássaros voando. As borboletas. Tinha coelho correndo. Ai, ele gostava tanto. O sol a brilhar em seu corpo. As nuvens se transformando em algo no céu. As árvores imensas. As frutas que às vezes caíam do chão. Ai, ele gostava tanto. Mas não poderia ficar muito tempo na superfície. Então, ele novamente entrava no rio. E ia nadando. Ai, aquele dia foi diferente. Pichote cansou de nadar. Acabou adormecendo. E ao acordar, ele notou algo diferente. O lago estava claro. Havia muitos peixes nadando. Nossa, ele saiu correndo no lago. Era tanta coisa. Ele viu plantas marítimas. Que eram as algas. Pôde comer. Hum, que delícia. Ele viu outros peixes brincando. Pediu para brincar junto. Ele viu muitas coisas diferentes no lago. A água estava tão clarinha. Tão clarinha. Ele até achou que fosse um sonho. Se beliscou. Mas tudo estava lá. Tão real. Ele achou até um sapato velho. Ai, ele ficou tão feliz. Ele falou, agora nem preciso mais subir a margem do rio para ver. Pois aqui está tudo tão colorido. Tudo tem vida. Ai, tem até um gosto diferente. Mas Pichote queria saber o porquê estava diferente. Afinal, passou anos e anos vendo o lago escuro. Sem vida, sem graça. Triste, vivendo sozinho. E agora, a água estava clara. Bem cristalina. Tinha peixes para brincar. Ele enxergava tudo. Então, ele percebeu. Então, ele percebeu. Que o que ele fazia era nadar com o olho fechado. Pichote só nadava com o olho fechado. Ele nunca tinha aberto o olho. E nesse dia, ele abriu. E viu tudo tão diferente. Agora, Pichote era um peixe feliz. Que vivia nadando sorridente. E essa foi a nossa história, Cris. Espero que vocês tenham gostado.